Dia agorizado, temos aqui descarregando o carro já Cais de vazio Uma cena do crime, uma semana E aí, Gio? Gio nem bebe Só por mim ficar vazio, achar uma carga e vazar e ir embora, né? Eu, na verdade, queria dormir, mas... Ah, mas isso aí é só depois É, né? Eu vou dormindo, aqui e lá Que aceito a doida Na verdade, na verdade, eu queria uma coxinha Claro, irmão Eu também Aí, ó, estamos aí esperando pra cá Carregar Tomar uma suquita, comer uma bolachinha Carregar a cervejinha aí no cax Que tristeza é essa, moço? Por que tu tá tão triste? Eu triste? É, ó, tô aqui, né? Agora tá alegre A mulher só não tinha copo, o Lazaro entra Aqui o copo descartava e tem um... É, é verdade, né? Tem outro aí, sim, pra guardar Ó Tomar um refri, bem de boa Pra depois carregar Ai, ai, ai Ai, ai, ai São traquinas e suquita É, né? Ai, ai, ai Ganhei um pioteu aí Aí, ó Furou um pneu Parou pra tocar depois Era pra ter tocado já e não achei borracheira Ali, cortou Mesmo defeito que deu daquela vez Pegou na balança ali, ó Essa desgrama Depois tem que trocar o pneu e tudo certo Vamos filmar, vamos filmar Quer ficar famoso? É os guris, né, pai? Começar a cagar Né, Diogo? Tira essa máscara, doutor Mostrar a tua beleza interior Interior, né? Vou questionar no vídeo lá Vê se responde os comentários Responder os comentários Vou responder lá os comentários Como é que é teu nome mesmo? Fala Gabriel Reis Gabriel Reis E o teu como é que é, Diogo? Como? Como? Christian Christian, e o teu? Fabiano Christian, Fabiano Vai dar boa ou não vai dar? Ah, dá boa, né? Tem que dar Tem que dar, né? Nossa Só queria um paletezinho desse aí pra mim Tomando um meizinho Meizinho, meizinho Um meizinho eu puxava sem cerveja, né? E aí? Pode, pode, pô É nóis, hein? Oh, satisfação, hein? É nóis Tem, pô? Legal, depois de muito esforço Conseguimos vir carregar de novo Vim pra câmera aqui Aí Depois de muita correria E vai pra lá e vem pra cá E eu vou pra carregar Vou carregar Vou carregar, amarrar Só isso que hoje tem o Joe pra me ajudar a amarrar Joe Magica My Carter My Carter Sei lá Amarrar e se jogar Pro Curitiba A pau por hora Se não vai Se não vai Temos lascado Chegar amanhã cedo lá Cê tá doido A sorte que eles esperaram nós pra carregar Se não vai Quem tava lascado era eu Ah, mas tá bem Cê tá doido Cê tá doido Tô noio, tô noio Santar, rapaziada Como eu falei, né Troquei de caminhão Como eu tinha falado no vídeo anterior Que eu ia trocar Troquei Tem um de carguinho Estou indo lá para fazer uns negocinhos na elétrica Dar uma revisada na elétrica Para ele carregar sua manhã Tem um de carguinho azul ali Daí o... Daí o Diogo pegou o Vem Então, dá mais passeio de criança que não ganha doce Ó, gente já perdeu aí Ele vai mexer nos pneus lá Vai mexer nos pneus Eu vou mexer na elétrica Vou deixar alinhadinho o caminhão para carregar amanhã Amanhã ele fala dos corpos Depois eu quero mostrar certinho para vocês a interna desse caminho Foi feito, o Charles fez Fez a interna, ficou tesão Tem que ter um som zerão Tem que ter um som zerão Agora que o meu celular já acabou Acabou a bateria Que eu tenho que ir para a música ali Senão eu ia mostrar para vocês Olha, o que é? Tudo certinho, tudo novinho Com tesão E aí Quero ver se consigo arrancar o adesivo Do meu adesivo do que vem Daquele caminhão lá Que tem como eu coloquei domingo A novinho Vou ver se consigo tirar ele inteiro Se eu conseguir tirar eu vou ter que tirar Se eu conseguir tirar ele inteiro Eu vou colocar isso Senão eu arrumo um que de outro Para colocar Nesse aqui E tudo certo Só para carregar amanhã o carguinho Carguinho aqui é de ponta Esse aqui é alto Só não é mais alto que o branquinho Mais alto Tanta gente piscinando Meu Deus Meu Deus Tudo certo Aí ó Temos aí Carro na elétrica já Mas eu vou vendo Atrás de peça Só não sei se vai ficar pronto hoje Acho que não vai Fazer um monte de coisa O carguinho O carguinho Tem que comprar uma serinha daquela Cadillac Lá para passar nesse sacerdinho Fica bem melhor Fica bom de lavar Dá uma polida nas rodas Será a gabina Aí Não sei se tem um somzinho Botar um abajurzinho Uma luzinha Um março Olha Não pode ver nada Acho que tinha que comprar Mas o Renato Acho que tinha louco com ele Tem um abajurzinho no meio Um abajur Um abajur Olha que tesão Que ficou essa interna Vou mostrar certinho Para vocês Com o tempo Acho que ficou show de bola Som não tem Painelzão As carretinhas Ficou tesão